Uma mulher bateu em um poste e depois caiu em uma ribanceira. Mas não foi nenhum caso de dormir ao volante ou de alta velocidade. Ela estava tentando fugir de um assaltante. O caso aconteceu na zona sudeste de Teresina ontem à tarde. O Francisco Filho, sempre em cima do fato, tem uns detalhes. Olha aí, você olhando a imagem, mas fica com alta velocidade. Ah, dormiu ao volante. Não, ela estava tentando fugir de um assaltante. Na tela. Uma mulher que não teve a sua identidade revelada, por pouco não morreu em uma tragédia aqui na avenida Camilo Filho, no bairro São Sebastião, no Grande Dirceu, zona sudeste de Teresina. De acordo com informações da polícia, ela estava dirigindo o seu veículo quando foi perseguida por um homem em uma motocicleta, anunciando o assalto com um revólver. Aqui, ela acabou batendo nesse porte e acabou capotando o carro nesse bueiro. Nós temos imagens que foram cedidas para a nossa equipe de reportagem no momento exato em que moradores e trabalhadores aqui da região estavam resgatando essa moça. Ela saiu machucada, foi resgatada por populares e atendida por profissionais do SAMU que vieram até o local e em seguida levada para um hospital. O suspeito não foi localizado, mas o impacto foi muito grande. O carro foi retirado no final da tarde dessa quinta-feira. Aqui tem um fio que acabou se arrebentando. É mais uma ação criminosa que culminou aí no capotamento quando essa moça estava fugindo de um assalto. Ela acabou perdendo o controle, batendo no porte e caindo nesse matagal aqui, nesse bueiro na zona sudeste de Teresina. Na tela, deixa as imagens na tela. Olha só, volta aqui, volta aqui comigo para a gente ver. Olha, você acompanha como essa mulher saiu do carro. Você viu aí? Poxa, pelo amor de Deus. Tenha paciência. Uma cidadã, trabalhadora. Quer dizer, o susto que essa mulher passou. Olha aí, vamos ver as imagens aí. Olha aí, você está vendo as imagens? Ela caiu no ribanceiro. Eu acho que o assaltante deve ter pensado que ela tivesse morrido do acidente e nem desceu para tentar assaltar. Olha aí o local que ela caiu. O local, inclusive, sujo, lama, água poluída, muita pedra. E olha a situação dessa senhora. Pelo amor de Deus. Toda ensanguentada, quer dizer, bateu em um poste. O que essa mulher passou, os momentos de terror que essa mulher passou. Não só quando tentava fugir do assaltante, mas também na hora da batida, meu primo. Porque é um desespero. Você fica desesperado. Tentando arrumar um jeito de, entendeu? De... Tem uma técnica aí que eu aprendi no carro. Você dá um balão direitinho no assaltante e não derruba. Uma determinada pessoa me ensinou ali, viu? Você dá um balão e dá um toquezinho, tchau. Entendeu? Então, mas olha, Deus é tão bom que ela... Bom, se livrou do assaltante, sofreu o acidente, não teve nada grave. Teve só perda material, danos materiais. Mas o carro, obviamente, deve ter segura. Ela vai receber um novo veículo. Mas é triste. Eu fico chateado. Eu fico com muito ódio quando eu vejo uma situação dessa. Porque essa mulher, viu, meu primo? Que eu não conheço, não sei quem é. Mas essa mulher, essa mulher trabalha. Não é? Essa mulher, ela luta dia a dia pra ter, como eu, você... Pra ter, pagar conta, botar prato de comida na mesa. Aí, no caso, ela comprar um carrinho. Qual o problema? Né? Se ela tá trabalhando, tem o direito de usufruir da vida dela. Compre um carrinho pra ver um bandido vagabundo desse, perseguir pra roubar, porque não quer trabalhar. A história é essa, não quer trabalhar. Né? E quer se aproveitar da situação para não... Precisa trabalhar e levar o bem material dessa senhora. Felizmente, não teve nada demais. O Ramundasso tá pronto lá, o Ramundasso? Bota aqui, ó. O Ramundasso. O que foi que aconteceu com o Ramundasso, hein? Pois é, o Ramundasso tava pronto. A história da família e do crime, hein? A história da família e do crime.